Salve, salve rapaziada por aqui na voz, MC Assis, fã do Brasil, velhinho da barba branca, junto com meu parceiro Insani DJ Vamos gravar o CD ao vivo da Carretinha Sabiá Vol. 2, especial de ano novo O retorno, proprietário do nosso parceiro, Alô Marquinhos de Araguaína Tocantins Com seu novo projeto e nova estrutura Insani DJ, bora gravar o CD E a moçada por aqui, curtindo assim com as redes Now you're too busy for me, girl, like I was too young Wish I could stop by, never say hi Wish I could just stop by, and live by your side Wish I could just stop by, and never say hi Wish I could just stop by, and live by your side Veneçado, veneçado Boa senhora, continua assim CD Almino, Carretinha, Sabiá, Volumidão Darkest infinite, I'll find that light for you As long as I got your eyes, I'll have a sign for you Long as I'm alive, baby, I'd like it Carretinha, Sabiá, desejo a todos Feliz Ano Novo, Feliz 2023 Alô Marquinhos, Alaguainha Aumenta o suco, eu quero ver Wish I could stop by, and never say hi Wish I could just stop by, and live by your side Wish I could just stop by, and never say hi Wish I could just stop by, and live by your side You're always on my mind, while I'm racing While I make my chase And you were that what I said, one day I'd give up my face I'm saying as my agent, for you there's no replacement You will always be my girl, you can pull me on this tape Darkness infinite, I'll find that light for you To me, as long as I got eyes, I'll have a sign for you Away, as long as I'm alive, baby, I'll be fine And the insane are my money? Carretinha! To me, as long as I got your eyes, I'll have a sign for you I know your Karl as well, because you got things to do Wish I could keep you much longer Keep you much longer My arms are busy running, girl, like I was to you Puxa que escapa, ele vai ouçar Alô meu amigo panda, alô Ricardo da Ferradaria Souza, alô Rafa Motos, passeio, uruba, show, show Me sangue, me sangue Me sangue, me sangue, me sangue, me sangue Me sangue, me sangue, me sangue, me sangue Me sangue, me sangue, me sangue, me sangue, me sangue, me sangue, me sangue Alô mila, a bola da marquina O que você tá fazendo agora? É o rio, eu sou louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros seres Tá fodido, vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver espaço pela banca de jornal Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat fast Ferrari, with me in the way for it in the morning Do you still want me? I still want your hands up on my body You still make my heart beat fast Ferrari, with me in the way for it in the morning You still want me? Alô, meu parceiro Luiz Carlos Alô, Michael Douglas Alô, Capelão Curuba Adriana Embert Iphones Alô, Biguzada Alô, Ricardo Magrão Alô, Marquinhos De Araguanã Tocantins Carretinha Sabiá Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat fast Ferrari, with me in the way for it in the morning You still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat fast You still make my heart beat fast Ferrari, with me in the way for it in the morning You still want me? Hey DJ Hey DJ Hey DJ Hey DJ Hey DJ Como é que é, senhora, meu, DJ? Toma, que 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 toma Pai, DJ! Tchau, tchau! Quero brincar com fogo? Então encosta na carretinha, sabe a... Conseguindo eu vou pro acerto em nome estrutura Tchau, tchau! 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 Tô muito preso, vira meia na sombra, cura muito amor Se te vai, I will be so kind Lindo, me ama, te ama, que nem me ama Tô muito preso, vira meia na sombra, cura muito amor Lindo, me ama, dame tus pessoas Quero tenerte Em meus braços Toda noite Alô minha galega Tem que mandar pra ela Vem na sombra Vem na sombra Tô muito preso, vira meia na sombra Música Vem na sombra Música Vem na sombra Vem na sombra Vem na sombra Tô muito preso, vira meia na sombra E o cara não tem medo de revolucionar não pai Marquinhos de Araguané Marquinhos de Araguané Tocantins Música Música Rapaz, insano Eu peguei essa virada aí Que nem a viada De 2022 pra 2023 Vai ser só alegria Música 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 Eu tô sabendo Pode encostar A minha concorrência por favor Aqui é a Sabiá pai Vem com a gente Pode sentir a pressão É Carretinha Sabiá pai Aqui bate forte então CD ao vivo Carretinha Sabiá Volume 2 Vem se a p*** de dinheiro Pai DJ Música 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 MC Assista o Brasil Música A topa que explodiu 2022 Divide! Música 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 Alô Marquinhos de Araguaína Tô Cretins Cemia Vivo Carretinha Saber Volume 2 Especial de Ano Novo Um retorno A nossa ostensão no som Tomotinho de Araguaína Forte abraço então Alô Saveiro Tormento Alô Pai da Bicanha Supermercado Líder Vivo Imorgado Retorno da Baixinha Pai DJ, Pai DJ, Pai DJ, Pai DJ Yeah, ride Yeah Bring it over to my place You be like baby Yeah, I know you care Bring it over to my place You don't know what you do Deep to me Your body highway Speaks to me I don't know what you do Deep to me Your body highway Speaks to me We're riding around the moon, love, love We're riding through the dark, nah, nah We're home, we're trying an empty heart Brings and a very love But it's never enough It's not As I'm still alone in the air I'm falling in the air And I'm down my bed This year's storm is going to Imagine nos escutando uma música dessa Escutando O solzão dela Carretinha sabia Não posso esquecer Isso aqui é emoção Eu mando um abraço O Ocio Maia imenco Produção Música Música Valorzão com nossos parceiros PJ Johnny Amorim DJ João Lucas Estrela Artes Açaí na Associação do Sol Toma o tipo de Estreito Maranhão também com a gente Presidente Leitão Arofraque Música Música Arofraque 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 Olha o ensino igualável Tamo junto Alô Pijama Mix Eu tô sabendo que a pista é bonita Eu mando um abraço pro Milar Da Montana Marmita Música Essa é mais eu do nosso parceiro Marquinhos Caraguinha jogando a gente Carretinha sabia a volumina Música 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 Alô Aguardosa Vou deixar o direito ao campo aí Vai nessa Vai nessa Vai nessa Vai nessa Olha a pegada do dinheiro Música Vai entrar Ouviram o CD desse Em 2023 Vai despirocar o ano todo Música Música Alô Aguardosa Fala Vina 2022 que o Insane Uaziz botou pra sabungar E vem com a Zete, vai chegar a nossa vez Vamos revolucionar em 2022 E vem com a Zete, vai chegar a nossa vez E vem com a Zete, vai chegar a nossa vez E vem com a Zete, vai chegar a nossa vez Novo projeto, nova estrutura Carretinha sabia O cara que tem coragem de investir É o Marquinhos de Araguaína do Cantinho Almoçada das plataformas digitais Estamos juntos aí, valeu Feliz ano novo Música 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 Tchau. 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 Pode avisar que o Insane e o Belinho chegou. Tchau. 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 Aí o cara doida com uma música dessa, né? Vai. O Insane já tá despirocado, já. Aí tu imagina o velhinho aqui Fazendo uma festa pra você Agora tu imagina como é que nós gravamos o CD Esse tá nós dois Mas é festa Alô Júnior Tormento, grande abraço Alô Rossi Berti, grande abraço Viva Bacilândia também curtindo o CD dela And I feel like I wanna go home It's okay If you're coming with me Alô Diogo Caça parra Esse aí Diogo dispensa e comentário, né mano? Alô Marquinhos de Anágua ainda, Tocantins Aí você acha que só automotivo Se não tiver uma associação Represtar? Não Associação do som, automotivo de Araguaína Tocantins, forte abraço Forte abraço também pra associação Distrito Maranhão, Açaema Mostrando o som, automotivo Quem gosta de descense? Alô MC Inigualável Alô MC Kiko Grande abraço Do velhinho Viu pai? É assim Alô DJ Duarte Inigualável Grande abraço também pra você Mandando um alô Para o parceiro Pijama Mix O cara que escuta O nosso CD na BR do mundo O cara viaja pelo mundo todo Escuta o CD também desse género Alô Mirada Montana Marmita R.N. Bosses Luiz Carlos Alô Michael Douglas Paique Paique Aí tu pergunta de onde vem tanta inspiração R.N. Rosses R.N. Rosses Alô 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 Hey DJ! Hey DJ! He's saying! Hey DJ! Hes lá mepate Chihuch mehapnet Hitei kvacham Hayom zelohal Shove zekara Eni metaev Oùt bachora Shana gaeo libelave Metuka Oùtbi mehika Veraqit ah Kmo chalo Alaik huoshwe No hitelgi Oùtbi mehav Oh-oh oh-oh No althi mipo Oh-oh oh-oh Oùbbao' Meshetegah Oh, 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 oh I know you're there Valozão, meu parceiro, Marquinhos Sabiá Homem é bom, pai É diferenciado Tem medo de investir, não, isso não, viu? Serial Vivo, Carretinha Sabiá o nome do especial de ano novo, o retorno, Marquinhos, Sabia e Araguanã do Cantins, mostrando o projeto de nova estrutura. Bacajá, Balneário e Vida Verde, eu quero é ir de novo, mais um insano, viu? É time! Bacajá, Balneário e Vida Verde, eu quero é ir de novo, mais um insano, Beleza moçada, você curtindo o CD ao vivo, Carretinha, Sabia, volume 2, especial de ano novo, o retorno, proprietário, nosso parceiro Marquinhos, de Araguaína, Tocantins. Obrigado Marquinhos, Carretinha, Sabia, fazendo a festa de Araguaína, Tocantins, para todo o Brasil, esse aqui é mais um CD, que a gente grava com muito carinho, com muita emoção, porque a Sabia mora aqui, no coração. Valeu, agradece, Insane, DJ e o velhinho da Barba Baraca. Insane, encerra aí, fala alguma coisa aí. Valeu meu amigo Marquinhos, tamo junto mais uma vez, viu? Mais um cliente satisfeito com o nosso primeiro trabalho, então já estamos no segundo. E é isso aí, meu brother, tamo junto, feliz ano novo, que Deus abençoe a todos em 2023. E é isso aí, a nossa saideira agora diferenciada, né? Vamos lá, vamos lá no passado, lá no passado bem distante. Escuta aí, Marquinhos! É Sabia, pai! A Carretinha! Show! Show! Do Tocantins! Milha Verde! Espera aí, nós estamos aí, pai! O estado para... É o instinto que me move 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 É a consciência que poi lentamente muore É a convicção da própria razão É o inflexão que eu no meu termino É o instinto que me move É o instinto que me move É a consciência que poi lentamente muore É a convicção da própria razão É o inflexão que eu no meu termino É o instinto que me move É o instinto que me move É a consciência que me move É a consciência que depois lentamente muere É o instinto que me move 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.